Estou aqui na rua São Paulo e estamos aqui fazendo campanha para o prefeito Não estamos fazendo campanha para ninguém Estamos mostrando um prefeito que faz O prefeito Ricardo Nunes Então a gente está mostrando aqui o partido que nós estamos aqui apoiando Não estamos apoiando partido nenhum A gente é visão, planejamento, resultados Mostrando o que o prefeito faz Rua São Paulo e Rua dos Amigos Preste atenção nisso